Música Sou padre Pedro Shevior, padre polonês, trabalho na cidade de Tefé, situada no coração da floresta amazônica. Eu tenho uma parte da paróquia na cidade e 35 comunidades no meio da floresta. Para visitar todas elas, é necessário cerca de três meses viajando de barco pelos rios. Música Os povos indígenas têm muita fé. Ninguém duvida na existência de Deus ao ver um mundo tão bonito que os circunda. Música Infelizmente o mundo está mudando em um ritmo muito acelerado e muitos não conseguem entendê-lo. Música Os padres muitas vezes são seus únicos defensores contra as injustiças por parte dos grandes proprietários de terra. Música Apenas um pequeno número de pessoas participa ativamente da vida da igreja. Muitos católicos migraram para grupos pentecostais que prometem uma vida melhor e mais fácil. Música Faça uma doação, a ACM, o verdadeiro presente da fé e mantenha viva a fé em sua família e ao redor do mundo. Música Apenas um pequeno número de pessoas participa ativamente da vida da igreja. Música 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 Música